Mulher, foste mãe para semear o amor. Teu ventre elástico abrigou tantas vidas que a terra povoou. Mulher, continuas acreditando e parindo. Mãe, em teu regaço acolhes tantos filhos, pretos, brancos, mulatos, pardos. Perfeitos, doentes, mutilados. Mulher, em teu útero germina qualquer semente e nasce o sempre amor. Mãe, a humanidade se renova em teu ventre. Feliz Jardim Mães!